Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E vocês que estão me acompanhando, né, olhando aí os dois últimos vídeos que eu gravei aqui para o canal, nós comentamos sobre esses dois blenders Scott Whiskies, né, até de certa forma interessantes. São whiskeys, assim, de entrada, mas com a qualidade um pouquinho melhor. São blenders, né, uma mistura de vários whiskeys, whiskeys single malt com os whiskeys de outros grãos. Então surgiu, né, o questionamento, qual desses dois eu daria o meu veredito como sendo o melhor whisky. Pois bem, antes de eu falar aqui a minha opinião pessoal, dizer a vocês que são dois bons blenders aí na faixa de até 200 reais. Mas eu até aconselho a sua compra, acima disso, né, obviamente eu sugiro a compra aí de um whisky single malt, que eu acredito que seja mais interessante. Mas eu estou aqui, né, diante desta comparação com o Chivas Riegel Extra, 13 anos. Então é um whisky de 13 anos de maturação em barril de carvalho. Nós temos aqui a minha direita o Black Label Sherry Finish, que também é um blended com declaração de idade, porém aqui 12 anos. A peculiaridade deste whisky aqui, do Black 12 anos, Sherry Finish, a peculiaridade é que no final do processo da maturação deste whisky, eles são transferidos para barril de carvalho, que previamente foram temperados com vinho Sherry, trazendo dessa forma notas, né, nos aromas, nos sabores provenientes desse tipo de maturação. Diferente dos Chivas 13 anos, onde aqui se tem uma proporção bem maior de um whisky single malt, que foi envelhecido, maturado em barril de carvalho durante 13 anos. E esses barris são barris de carvalho espanhóis de ex-Sherry coloroso. À minha direita, no Black, nós temos sim, né, uma finalização na maturação, por um período, talvez, aí de no máximo 6 meses em barril de carvalho de ex-Sherry. Aqui não, aqui nessa blendagem dos Chivas 13 anos extra, nós temos um percentual, né, maior de whisky single malt, que foram envelhecidos em barris de carvalho espanhóis de ex-Sherry por um período de 13 anos. Então existe sim uma diferenciação, e que a princípio me levaria até, né, direcionado mais para esse blended aqui. Mas, enfim, são blendeds Scott Whisky's que adicionam corante, né, então essa cor não é cor natural. Ambas, ambas as blendagens fazem a filtragem a frio, né, então tem que se mencionar isso aí. E ambos os whisky's têm o percentual alcoólico ou ABV de 40%, garrafas de 750 ml. Então, sem muitas delongas, meus amigos, olha só, o blended que eu achei, assim, mais equilibrado e que agradou melhor ao meu paladar, vai ser este aqui, ó. Apesar, eu acredito até de ter aqui uma proporção maior de barris de carvalho americano, né, mas este equilíbrio, né, desta blendagem, adicionado ao fato de aqui existir um pequeno percentual de whisky's também da Calila, né, que dão um tom defumado muito sutil mais presente, me fazem eu eleger ele como o vencedor entre os dois. Então, fica aí, né, para o meu gosto pessoal, eleito entre os dois blendeds, como o melhor, o Black Label Shelly Finish 12 anos. Espero que tenham gostado, meus amigos, de mais este vídeo, né, para o canal. Espero que estejam gostando. E no próximo, né, aí sim, eu vou trazer para vocês aqui uma história bastante intrigante de um blended malt que eu vou apresentar no próximo review e conto com a audiência de todos vocês. Um forte abraço. Isolante, eva!